E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra falar sobre xixi Quer saber um pouco mais? Vem comigo! Gente, hoje eu resolvi fazer o vídeo em pé O que vocês estão achando? Ai, cansei de ficar sentada Então galera, hoje eu vim falar sobre quem tem esclerose múltipla E o seu xixi Meu Deus do céu Sério, é uma coisa bizarra É muito chato porque tem gente que não entende que você tem que ficar fazendo xixi de 5 em 5 minutos É uma coisa que você não consegue segurar Você acabou de fazer xixi e dá vontade de fazer xixi de novo Dizem mesmo que quem tem esclerose múltipla não consegue segurar a bexiga a gente muito rápido E além disso a gente tem que beber muita água Eu principalmente porque eu estou fazendo tratamento com a vitamina D E eu tenho que beber muita água para eliminar a vitamina D do corpo Porque senão pode dar pedra no rim Olha só É tanta coisa que você vai ficando maluca Então eu tenho que beber no mínimo 2 litros de água por dia Eu bebo? Não bebo Não bebo Vamos falar a verdade Eu não bebo Mas mesmo assim eu bebo muita água E isso causa muito xixi E tipo, eu faço xixi 24 horas É bizarro E cara, eu acabo de fazer xixi e quando eu vou ver eu estou apertada E tipo, não sai um xixizinho Sai um xixizão de verdade Parece que eu estou há muito tempo sem fazer xixi O dia inteiro sem fazer xixi E tipo, eu acabei de ir no banheiro É muito chato E isso eu acho uma das coisas mais chatas da esclerose Porque você tenta controlar e você não consegue O meu namorado Ainda bem que ele entende Porque as vezes a gente vai para o shopping E eu fico toda hora Vamos no banheiro Vamos no banheiro Quero fazer xixi Ai amor, quero fazer xixi Toda hora Toda hora eu faço xixi Você acha que eu consigo fazer Ver um filme inteiro no cinema sem fazer xixi? Não, eu consigo Chega na metade do filme Eu tenho que sair Tenho que perder um pedaço do filme só para fazer xixi É... Vocês que tem esclerose múltipla também sentem isso Essa vontade incontrolável de fazer xixi? Não é possível que seja só comigo Me contem aqui embaixo nos comentários Se vocês também sentem essa vontade de fazer xixi de 5 em 5 minutos E espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreve aqui no meu canal Não esquece E também ativa o sininho Porque assim que eu mandar o vídeo aqui no Youtube Vai chegar uma notificação no seu celular E você vai ser a primeira a ser avisada Não esquece, tá bom? Espero que tenha gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau